Se passar, merece até um corte. Nossa, o Zekia tá muito mais forte, só que o Zekia lá ele tá como especialista, entendi. Tá, o que que eu vou fazer aqui, cadara? Se eu evoluir eles, se dá pra evoluir aí, eu vou evoluir o Zekia. O Zekia aí tem 19, tá? A Karma, o Leme tá travado, tá? Karma, vai lá, Karma. Evoluir ela também, ó. Foi pro 14. 14. Agora deixa eu fazer um auto-save aqui rapidamente. Tá, eu acho que tem todo o material aqui, preenchimento. Tá, preenchimento é realizado com sucesso? E Finalization é realizado com sucesso também. Agora eu acho que esse restante do material eu também tenho. Eu tenho aqui, oito. Deixa eu ver se eu tenho essa... Ilumina. Precisa ilumina. Tá, tá. A gente tem... A gente tem a... No baú, cara. É 16. Então volto lá na base, lá, cadra. E... Tá. Beleza. Sei não. E tem o Bangzera aí, tá? Bangzera, galera. Como é que vai funcionar? Você viu que eu preenchi ali, tá? Vocês viram ali como é que tá? Era pra eu ter feito um vídeo sobre isso. Eu posso tá fazendo um corte nessa parte da live, tá? Você tem que ter todos os itens aqui, ó. Tem que ter todos os itens necessários. Beleza? Por exemplo, eu não tenho a placa de alumínio. Eu vou lá na base buscar. O restante eu tenho, tá? Preenche tudo. Beleza? Preenche tudo. Tá? Aí você fecha o jogo completamente e realiza a colagem de pasta. Ou desinstala, instala o jogo. Beleza? Eu vou fazer isso agora. Só que eu vou ocultar a tela aqui, tá? Ó. Eu fechei o jogo completamente. Realizando aqui a colagem de pasta. Beleza? Aí, quando você voltar, galera. A van, ela vai tá... Ó. Já tô abrindo o jogo. A van, ela vai tá evoluída. Ela não vai... Ela não vai resetar. E você não vai ter gastado os materiais ali. Por exemplo, o vidro. O vidro, ele volta. Os materiais do assentamento, ele vai gastar, tá? Os materiais do assentamento, ele gasta. Tem aquelas placas... Aquelas vigas de ferro. Gastou. Os outros recursos do assentamento, gastou. Mas 10 vidros, pra quem tá iniciando, cara. Isso daí é muito bom. Beleza? Você já pode estar fortalecendo. Quando pede também é... É... Transmissão da TV. Cobre. Deixa eu ver. Deixa eu já buscar lá. Cobre. Ah, se você economiza com uma maravilha, tá? Já encontrou quantos bugs? Só aquele lá mesmo que eu postei. Cara, eu nem cansei mais... Mais alguma coisa. Não é só... Só se der pra travar os zumbis lá, de alguma forma. Acredito que não. Especial de despedida. Olha só, galera. Poxa vida, mano. Eu sou um bom cantor. É 16. Caramba, se você me ofende. Que filho já me trolou muito nessa conta. Né, Sali? Raul. Novo da Arquiseira. Cheguei cedo na live, né, Raul? Tô de boas. Bora, Jota. O Jota falou que pra comemorar aí a volta, ele tem que ganhar esse sorteio de hoje. Rap Hoppers. Tá vendo? Ela tá evoluída. Eu vou fazer o procedimento mais uma vez, tá? Quebra? Preenche todos os itens. Tem que ter todos os itens necessários, tá? Preencheu. Esse daqui, ele não vai gastar a placa de alumínio. Olha que coisa maravilhosa, tá? Quebra? 16 placas de alumínio aí, ó. Você vai economizar. O do aceitamento gasta, tá? Se você tiver... Ó, tem uma lista aqui que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu caçar ela aqui, ó. Todos os... Já salva. Entra nos grupos aí também, se caso impede ela. Mas, ó, já vou mostrar aqui, já salva. Caso você não tenha. Todos os níveis na minivan. A gente tá no level 7, né? É esse aqui, ó. Level 7. A gente evoluiu, né? Olha aí que a gente economizou. Tá nesse. Vai economizar. No próximo level, vai economizar 20... 20 plásticos e 20 molas, tá? Não tá tão legal assim, tá? Beleza? Olha aí, aí vai travar. Aí eu preciso tá evoluindo a garagem, tá? Pra tá evoluindo a minivan mais, ó. Beleza? Aí vai vir a garagem level 2. Eu vou economizar aqui não muita coisa. Só vou economizar as lentes. Aqui eu vou economizar só esses dois itens. Aqui 20 vidros. Aqui o material eletrônico. Aqui 12 placas de aço. Os negócios... Esse aqui eu não sei se gasta não, viu? Tem que tá até... Ah, mas esse aqui é fácil. Aqui, ó. 10 engrenagens vai economizar. Também o material eletrônico. Olha aí, ó. Motor. Isso aqui do laboratório vai economizar. As baterias vai economizar. 20 polímeros vai economizar. Olha aqui também vai economizar esses dois itens, tá? Beleza? Transmissão, ó. Começando a pedir transmissão da TV. Vai economizar 30. 30 e 20 peças originais. Esses três itens aqui não vai gastar. Tá, ó. Seis baterias, galera. Olha só. Aqui, ó. Aqui já começa a ficar puxado, ó. 20 titânios, duas... Ó, não vai gastar. Não gasta esses três aqui também, ó. Olha isso aqui, ó. Desses três aqui também não gasta. Vai gastar só do aceitamento. Agora aqui também os 40 titânios não gasta. 30... Ó, também não. Agora nesse último nível aqui, ó. Que é três mini... É... Transmissão da TV. Cadê? 10... Olha isso. Não gasta nada. Só vai gastar esse daqui, ó. Beleza? Então já aguarda aí, tá? Já ficou aí super, hiper, mega... Explicado pra você. Tá bom? Olha que coisa maravilhosa. Vamos evoluir isso aqui de novo. Ó, agora eu vou ficar travado nesse daqui, eu acho. Eu não tenho... Eu acho que eu até tenho. Eu não sei se eu vou gastar com isso daqui. Tá? Deixa eu... Vou botar a tela aqui. Vou fechar o jogo mais uma vez completamente, tá, camarada? E realizar aí a colagem de pasta, tá? É... Ou pra quem joga aí no iPhone, dá pra fazer no iPhone também. Você vai destalar e instalar o seu jogo. Tá? É isso aí. É a única forma que dá pra fazer. Pronto. Já realizar o procedimento aí. Vamos voltar. Cara, já é 10h25. Eu tô teimando com esse café, cara. Ô, meu pai do céu. Mas tá tão bom. Tem que parar. Siga, cara. Tira essa garrafa daqui, por favor. Não tem ninguém aqui, caramba, pra tirar essa garrafa de mim. Vamos tomar mais um cafezinho, né? Ah, sim, bandida. Dá pra travar o zumbi, sim. Mas é na bala. Não. Ou xarel. Tudo boas. É a bocinha ali, ó. Senha do bunker para você. Que coisa maravilhosa, né? Tamo junto. Agora vamos lá. Voltar aqui. Deixa eu ver se... Ó, voltou. Se quiser ir para o inventário, tá vendo? Beleza? E a minivan, ela vai ficar evoluída. Agora deixa só eu ver se eu voltei ali. Se não, já deixa ela no level máximo logo. Tá? Já finaliza essa pega ali. São 10 borrachinhas, cara. Ó, aqui a gente tem 6, tá? 6 borrachinhas. Deixa eu ver se eu... Eu acho que eu tenho sim, tá? Ali no baú. Vamos confirmar. Não tem. Não deixei produzido. Será que tem? Ó, tem 5, tá? Tem 6 lá. Então são 10. Tem também o plástico ali. Eu acho que é o plástico que tá pedindo, né? Deixa eu ver. É 20 plásticos. 10 borrachinhas. É... 20 molas. Tem 50 molas. E... 16 desse trem aqui, tá, galera? Então, a gente tem tudo. Você falou, então, né? Evolui logo no level máximo. Por que não, né, galera? Deixa tudo no máximo. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ó, tem, 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 tem sim. Fechou. É, depois eu me viro pra fazer mais aquilo ali. Olha lá. Então, mais uma vez explicando. Preenchimento. Preencher tudo. Tudo. Preenche tudo. Finaliza. Agora já era. Vai precisar da garagem de level 2, tá? Agora a garagem de level 2 aí, ó. Material bonito pra você poder tá adicionando aqui, ó. E também funciona esse esquema aqui, nesses itens aqui também, tá? Ó lá. Level máximo, tá? Agora o que que eu vou fazer? Vou fechar... Deixa eu ocultar a tela. Vou fechar o jogo completamente mais uma vez. Realizar a colagem de pasta, né? Cada... Os itens ali do assentamento vão gastar, tá? Que é produzidos ali no assentamento. Agora os outros não. As molas lá e o plástico não gastou. Tá? Esse café é dos bravos. Eu bugando o cachorro. E tem o tal do P. Que pegou o melhor. Tal do P. Ó o Hot, beleza? Hot Gabriel. Bora que bora. Cada hora que tá chegando aí, seja bem-vindo, tá? Vamos. Tiveram dúvidas aí, a gente deixa no chat. E considerem já deixar aquele likezão da hora. Agora que evoluímos tudo aí, ó. Deixa eu voltar aqui pra ver... Ah, no inventário não vai voltar nada, né? Já que a gente tinha... Tudo aqui, ó. E já aproveitar e ver se a gente consegue passar uma expedição agora. Será que agora vai? Você vê ali o chat ali, ó. Pegou... Pegou mais um amigo de verdade hoje. De lutador 300. Porém, vem o inteiro 1. É, ó. Tá dando 30. Tá bom, né? O dano. Tá bom, tá bom, tá bom. 36, né, galera? Olha lá. E agora se vai. Ó, tá vendo? Tudo no máximo. Entendeu como é que funciona? E se ficou com alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, tá? Vamos ver se agora a gente consegue... Ó, e gastou. Queria gente ali, tá vendo? As borrachinhas. Vamos ver se a gente consegue estar passando alguma expedição aí. Será? Ó. 36k. O Zequinha poderia estar aqui fortalecendo a gente, ó. Mas não tem ninguém pra estar substituindo ele. É. Vamos tentar isso daqui, ó. O que eu vou fazer? Vou colocar a Raquel aqui, ó. Vou colocar o Lêmio, o Indomável, pra cá. Aí na hora que explodir, a Karma salva ele. Qual que é a desvantagem? E Armas Brancas em 40%. Tô ferrado. Vamos ver se a gente consegue passar. Se não conseguir passar essa, eu tento a outra. É, ó. Boa noite, Dark. Olha a Mari chegou no like número 82, galera. E não é que chegamos mesmo no like número 80 e passou. Beleza? Brincador todo mundo que deixou o likezão aí pra fortalecer, tá, galera? A gente tá quase chegando nos 90. Cara, é tá rapidinho pra chegar nos 90. Ele ficou, caramba, ele vai morrer. Caramba, salvei na hora, hein? Ih, rapaz. Mas se ele pular, ele vai morrer, ó. Não vai resistir. Morreu. Não, não vou nem tentar. Vou nem tentar. O ruim é que se eu colocar ele lá em cima, galera. Eu tinha que tentar salvar ele, mano. Deixa eu tentar mais uma vez aqui nessa mesma sequência que eu fiz. Eu tenho que deixar ele lá em cima, mas aí a torreta dele não vai funcionar, tá? Deixa eu tentar mais uma vez aqui desse jeito. Com essa posição aí. Até consegui salvar ele, mas ele morreu logo em seguida. Vou tirar um dia pra fazer o bug do dog. O problema é a paci... Tem que ter bastante paciência isso daí. Mas consegue. Tá, galera? Mas consegue. Boa noite, né, Mario Player? Olha lá. Obrigadão todo mundo que tá chegando aí, ó. Na sexta-feira aí, tá, galera? Daqui a pouco também a gente vai realizar aquele sorteio legal. Tá? Ó lá, agora ele focou em não sei quem. Deu tempo. Ah, caramba. Consegui. Consegui salvar ele. Ó, a torreta tá mais forte agora. Se eles... Ó, na hora que eu ia falar, se eles não pular... Que a karma tem que ser rápida agora. A karma... Ó, consegui usar a torreta mais uma vez, pelo menos. A karma tem que ser rápida. Eu preciso que a karma restaure a vida dele mais uma vez. Pra falar a verdade, são duas. Mas uma vez agora já é pra manter ele vivo pra segunda. Não pula, não. Não pula, não. Olha, galera. Ó, a torreta. A torreta conseguiu fazer a eliminação de uma. Boa, karma. Ó lá, coloquei a torreta de novo. Agora eu tenho esperança. Será? Não pula, não. Não foca nele, não. Ah, minha esperança foi embora. Mata! Boa! Ah, ele vai me pular, karma. Ele vai pular, cara. Ele vai pular, ó lá. Pulou, morreu. Lança a torreta antes. Lança, 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 lança. Boa, 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 boa. Mata ele, não pula, não. Não pula, não. Vai, karma. Não pula, não. Vai, karma. Isso, karma. Ó lá, 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 lá. Isso, isso, isso. Continua. Beleza? Vai enchendo essa vida aí de novo. A torreta vai restaurar. Ó lá, 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 lá. Vai, torreta, torreta, boa. Ah, agora você vai morrer. Não morreu, não? Tava atirando em quem? Ah, tem mais uma horda. Tá, foca no Connor aí. Foca no Connor. Vai, karma. Vai, karma. Pula, não. Olha lá. Agora vai. Encheu, 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 encheu. Um minuto a gente tem. Ainda tem mais uma horda, eu acho, viu? Essa não é a última, não, quebra? Se essa for a última, a gente passou. Se essa for a última, a gente passou. Se essa for a última, a gente... PÁ! Agora se vier mais uma horda ali... Ah! Nossa, cara, que isso? Ah, não, ah, não, ah, não. É um bicho meio pequeno. Não, não, não. Caramba, velho. Não, não. Por que aconteceu isso? Tava tudo dos planos, já. Explode ele. Aí, boa. Caramba, 40 segundos. Ah, caraca. Olha, olha, peraí. Eu confio, eu confio. 30 segundos. Nossa, velho. Caramba, veio mais uma horda mesmo, velho. Ai, nessa toeta aí, você consegue, cara. Falta 30 segundos. Vai, quando mata ele, velho. Caramba, essa foi a... A expedição mais difícil. Eu fiz até agora. Se a gente passar, merece até um corte. Ah, merece mais um cafezinho. Olha aí, garoto. Nossa, galera. Essa, 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 essa... Adrenalina pura. Rapaz, melhorou, melhorou, melhorou. Olha o que eu vou ganhar por dia. Beleza? Passei, caramba. Vai. Vai. Sensação do momento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.